Mais um pódio! E agora, respira fundo. 400 inscrições, 25 médias na disputa final. Haja coração, haja adrenalina, haja emoção. O público vibrou. A emoção é grande e o título consagrado está na mão do Guilherme Bernal, está na mão do Eduardo Dargan. Guilherme Bernal, qual a emoção dessa somatória 6 que foi disputadíssima? 400 inscrições, vocês entraram para a final. Eu vi que vocês lá conversaram alguma coisa antes de entrar para dentro do boxe. O que passa na mente do cowboy na hora que entra em uma disputa final, sabendo que estava em busca do título de uma fivela almejada e desejada? Você falou tudo. Essa prova aqui é um sonho para todo mundo ganhar. Eu queria agradecer ao meu pai, demais. E eu acho que a gente saiu para fazer o nosso melhor ali, né? Tentar dar uma mandada boa, laçar um boi, virar um boi bom para o nosso parceiro. E o bloco concluiu bem demais. Não tem nem o que falar. Eduardo Alves Dargan. O Eduardo esteve conosco no outro pódio, que foi o do Arm Up e da somatória 6. Hoje, a estrela dele está brilhando. E ele vem com essa dedicação em prol dos esportes. Às vezes, né, bro, as pessoas não sabem a dificuldade que é. Os treinamentos, diuturnamente, manhã, tarde, noite, para chegar em uma prova. Vem, às vezes não dá certo, volta para casa triste. Tenta na outra semana e assim vai. E hoje, você é abençoado duas vezes com duas civelas de campeão. Qual a emoção? Graças a Deus. É muita emoção. Fiquei muito feliz hoje de dar certo das duas provas. Agradecer também ao meu parceiro Bernal, que trabalhou certinho os boi para a gente conseguir ganhar hoje. E adeus, né? Porque hoje foi muito bom mesmo. É, e quando eles entraram, olha quem está chegando, olha quem está chegando para esse momento especial. E para você que, às vezes, está em casa acompanhando, você que está vendo pelas plataformas digitais, os competidores, quando eles entram no breto, o locutor anuncia o tempo que eles precisam para liderar. E ali, pode ter uma mudança de comportamento deles na questão do arremesso da corda. Porque se você fala que ele precisa de um tempo muito baixo, ele pode arriscar e dar barreira. De repente, ele pede um tempo muito alto, de repente, ele vai mudar o giro e pode se comprometer e não acertar a laçada. E hoje, eles foram no caminho correto. Eu observei que o Guilherme Bernal demorou um pouquinho para jogar a corda, para atirar no momento certo, tracionou o boi e o Brol veio atrás, você deu exatamente seis giros na hora que você arremessou a corda para ganhar esse título. Portanto, vocês hoje estavam alinhados, era o dia de vocês. Hoje, dia 25 de março de 2023, brilhou para Eduardo Alves Argan. Isso é o sucesso da Revolution Week.